Olá caríssimos, eu sou o professor Cristiano e você está no canal conversando sobre educação ambiental. Pessoal, já vai se inscrevendo aí quem não é inscrito, né? Isso ajuda a gente bastante, né? E agora eu quero mostrar pra vocês uma grande felicidade que é a chuva, né? E às vezes a gente fala assim, ah, o tempo tá feio, o tempo tá ruim, mas na verdade a gente precisa muito dessa água, a gente precisa muito dessa chuva, né? E é importante a gente saber um pouco mais do ciclo hidrológico, como que funciona, né? Essa água vem da onde, vai pra onde, isso é muito importante. E a gente vai fazer um pouco dessa discussão aqui hoje, né? E aí, você gosta mais de sol, gosta mais de chuva? Conta pra gente aqui também. Vem com a gente que eu vou te mostrar bastante coisa aqui e comentar bastante sobre essa água que o Papai do Céu manda pra gente. E aí, pessoal, essa água que cai, né? Primeiro, uma parte dela é infiltrada, né? Vai pro solo, abastecer os lençóides, os acrícolos. Outra parte importante dela, principalmente no ecossistema urbano, né? Que é muito impermeabilizado, né? Com as construções, os asfaltos, né? Essa água acaba sendo direcionada pra rede, né? De coleta, da rede pública, né? De coleta. E tem um problema sério, porque se tiver muito lixo espalhado pela cidade, se tiver muito resíduo, né? De toda espécie, acaba entupindo e contribuindo pras enchentes. Então, é muito importante, né? Mais uma vez, a gente tratar o nosso resíduo aí de forma correta, né? Direcionar pra reciclagem, principalmente, como possível. E não deixar nas ruas, né? Nem jogar papel, embalagem, nada disso nas ruas, que causa esse entupimento. E como você sabe também, pela rede de coleta, acaba indo pra dentro dos rios, das lagoas, no mar, né? E causando todo o problema de consumo por outros animais, né? Que a gente já conversou bastante aqui sobre isso. E outra coisa importante nesse ciclo hidrológico, né? São as árvores aqui, ó. Nosso pezinho de acerola, né? Que contribui aí também pro ciclo hidrológico. Olha aí, com a acerola, né? Bem bonita. Daqui a pouco a gente vai colher. Eu até deixo aqui pra fora esses galhos. Aqui no condomínio, né? Pra fora aqui do nosso muro. Porque as crianças vêm aqui e pegam, né? As acerolas, pegam aqui pra fazer suco, pra comer. Porque, infelizmente, as crianças, né? Do ecossistema urbano, tem tido pouco contato aí com as árvores, com as frutas. Então eu deixo aqui pra eles pegarem também. É muito engraçado. Outro dia, dois menininhos, deveriam ter entre três anos, mais ou menos, chegaram aqui, olharam pro pé de acerola. E um falou com o outro, assim, até com um ar de surpresa. Olha, é a natureza. Então a gente fica muito feliz com isso. Daí o motivo de plantar bastante árvore e a gente distribuir. Nós temos aqui o projeto presenteando com mudas. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí até umas mudas de pau-brasil. Mas e as árvores, pessoal? Qual a função das árvores também aqui no ciclo hidrológico, né? Com relação à chuva e tudo? As árvores, elas fazem a transpiração também, né? Pelas folhas, elas emitem água pra atmosfera. Então ela pega a água pela raiz, né? Passa por todo o seu sistema e ela joga essa água na forma de transpiração para o ambiente. Isso ajuda a regular o clima, né? Com a água que é emitida. Uma árvore no clímax, né? Na fase dela adulta, ela pode emitir até mil litros de água por dia pra atmosfera. Olha só que coisa importante que vai somar, né? Lá em cima e daqui a pouco chove de novo. Então é muito importante. E o plantio de árvore no ecossistema urbano é mais importante ainda. Porque como a gente falou, né? Tá impermeabilizando, tá tirando a vegetação dessa região, né? Que fica aí as cidades. E a gente arborizar as cidades. Mesmo que num vaso, olha o exemplo aí dessa mudinha de pinha, né? Que uma vizinha trouxe aqui. Além de num vaso ter a pinha, tem vários temperos que o pessoal pega aqui, né? O capim limão aí também. Então você pode plantar de várias formas. Seja direto na terra ou no vaso. O importante, né? Você fazer a sua parte aí de plantar também. E as árvores ajudarem nessa questão do ciclo hidrológico, né? Eu vou mostrar outras árvores que a gente tem aqui no nosso quintal. Que é de goiaba, graviola. Que você vai ver aí também. Vou mostrar pra você o nosso pezinho de mamão. Que também tá bem carregado. Você vai ver aí. Mas essa questão da água, ela é muito importante. Como eu falei no começo. A gente fala assim, ah, o tempo tá feio. Mas hoje a gente precisa muito dessa água. E infelizmente, até a água da chuva tem sido poluída. Uma outra discussão que a gente faz é a questão da chuva ácida. Principalmente pela poluição da queima de combustíveis fósseis. Que aí emite muito enxofre, nitrogênio. E aí é na forma de... Os seus óxidos, né? NO2, SO2, SO3. E aí acaba ajudando na questão da chuva ácida. E aí é muito complicado isso. Porque essa chuva, ela pode comprometer a agricultura, né? Os plantios. Pode comprometer, inclusive, a estrutura das construções, né? Isso é muito ruim. Aqui eu tô mostrando pra vocês, olha aí, o nosso pé de mamão. Falando pra você que você pode fazer, plantar, mesmo que seja num pedacinho pequenininho. Isso vai ajudar na sombra também, né? Aqui acaba sendo, olha, refresca o nosso terreno aqui. A gente vai fazer uma poda aí hoje nessas árvores. Mas acaba também ajudando a refrescar aqui a região. Contribui pro ecossistema urbano, né? Olha aí que fartura, né? Daqui a pouco a gente tá colhendo aí o mamãozinho. Mamãozinho que a gente jogou aí de semente. Despretenciosamente. Ele foi, insistiu. Aí eu deixei aí. E ele tá aí ajudando. Tanto no ciclo hidrológico, como daqui a pouco vai fornecer frutas pra gente aí. Sem agrotóxicos, sem nada disso. Então, pessoal, é muito importante cada um fazer a sua parte. Nós já distribuímos, no ano de 2022, 400 e poucas mudas de árvores, né? Inclusive de pau-brasil, que você tá vendo aí. E no ano de 2023, chegamos a 350 mudas distribuídas. E 24 nós vamos começar aí com a corda toda. E tem pau-brasil, tem cajá, tem arueira, tem goiaba. Muitas aqui, até do quintal graviola, né? Quem tira mudas, tira semente daqui pra fazer as mudas. Então, você pode fazer isso em casa também. Ah, não tem onde plantar? Distribui pra outras pessoas. Isso ajuda no ciclo hidrológico. Isso ajuda no clima, a regular o clima da cidade. Isso ajuda no bem-estar social, no coletivo. Isso é muito importante pra todos nós. Todos os seres vivos, tanto animais como vegetais. E a chuva vem pra ajudar nesse sentido, né? De trazer água, de trazer alegria, de trazer... A importância, né? Só pra gente ter uma ideia, cerca de 70% do nosso corpo é de água. Então, a gente precisa realmente valorizar a chuva, uma chuva de qualidade. E quanto mais árvores tiver plantada, quanto mais mata ciliar tiver, quanto mais a gente não jogar lixo nos corpos hídricos. A gente vai preservando toda essa água e vem uma chuva de melhor qualidade pra irrigar nossas plantas. Olha o nosso pezinho de jabuticaba aí. E ajudar, né? A todos os seres vivos. Pra que cada vez mais a gente consiga ter um ambiente melhor. Uma qualidade de vida melhor. Né? E mostrar isso pras nossas crianças, pras futuras gerações, pras atuais gerações. E cada um fazer a sua parte, que é muito importante. Muito importante são as ações. Aqui no canal você vê bastante disso, né? Várias ações que você pode fazer aí na sua casa pra melhorar o ambiente. Além de ser muito bom, né? Você dormir com barulhinho de chuva, né? Curtir esse barulho da chuva aí, seja no telhado ou na rua. Isso também é muito legal. Pessoal, se você gostou do nosso trabalho, tem gostado, ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Isso ajuda e motiva bastante a gente a fazer mais vídeos, né? Mostrando esse trabalho aí de educação ambiental. Plante a árvore com a sua família. Cuide bem das águas. Não jogue lixo nas ruas. Um grande abraço e saudações ambientais.